Nós começamos essa edição com uma notícia que preocupou torcedores, diretoria, jogadores e comissão técnica do Remo. O meia Carlos Alberto passou mal e está internado em um hospital em Belém. A notícia é destaque no globoesporte.com.br e o Gustavo chega aqui com a gente. Vamos lá, Gustavo. Tudo bem? Vamos falar sobre essa notícia aí preocupante, né, Guga? Preocupa sim, Breno. Boa tarde, muito boa tarde para você que nos assiste. A matéria é destaque na nossa página, globoesporte.com.br. Você vê na sua tela, olha só. Meia sente-se mal, precisa de doação de sangue e desfalca o Remo contra o Atlético Acreano. Essa é a situação do Carlos Alberto, Breno. Pois é, o Carlos Alberto aí que nem viajou, né, saiu da relação surpreendentemente, da relação do time que viajou hoje de manhã para o Acre, não treinou ontem, né, no Bainão, não chegou nem a ir lá no estádio porque justamente se sentiu mal, né? Pois é, ele vinha se sentindo mal, vinha reclamando que sentia um cansaço excessivo, não treinou ontem, foi internado para realizar exames, onde foi diagnosticado uma anemia. Então, essas são as informações preliminares do Carlos Alberto, que está internado no Hospital de Belém, realizando mais exames para saber o porquê dessa alteração no sangue. E o Carlos Alberto, ele vinha sendo uma peça fundamental. A gente até conversava na redação hoje de manhã. Um dos principais jogadores do Remo, nessa boa campanha que o time começou a fazer aí no Campeonato Brasileiro, de repente começou a cair de produção ali, será que de repente se explica por isso, Gustavo? Pois é, ele fez 13 jogos pelo Remo, aí você vê imagens do Carlos Alberto, fez 13 partidas, marcou um gol, vinha sendo muito importante para esse Remo no início da temporada. Coincidentemente ou não, nos últimos dois jogos, ele teve uma queda de produção. Contra o Louverdense, na reabertura do Bainão, ele foi substituído no início, teve uma atuação muito aquém do esperado. Já na partida contra o Ipiranga, lá em Erichini, entrou no final do jogo no segundo tempo. Então, coincidentemente ou não, os exames vão dizer que o Carlos Alberto já vinha tendo uma queda de rendimento. Pois é, Gustavo, é a situação do Carlos Alberto preocupante, ele precisa de doação de sangue, torcedor, você que quiser ajudar e o Carlos Alberto compareça ao Emopa, atravessa Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos, Gustavo. É só chegar lá, olha aí, fala o nome do Carlos Alberto, Carlos Alberto da Silva de Maria. E é bacana ver essa união dos torcedores, tanto torcedores do Remo quanto do Paissandu, se uniram em torno dessa causa. Então, você que pode doar sangue, compareça ao Emopa e ajude o Carlos Alberto, que está precisando muito de doação de sangue numa situação que, preliminarmente, ainda é um pouco grave do jogador, Breno. Bacana que Remo e Paissandu estão juntos nessa causa nas redes sociais e também vamos lá ajudar o Carlos Alberto, que é uma causa muito nobre. Obrigado, Gustavo. Valeu, boa tarde.